Graças e paz, povo de Deus! Olha eu aqui de novo, e hoje eu quero trazer pra você um videozinho bem rapidinho, talvez seja rápido, talvez não. Hoje é um dia depois do Natal, né? Um dia após o Natal. Eu não comemorei o Natal, queridos, não comemorei, porque esse é o primeiro ano que eu recebi a minha libertação natalina. Você vai falar assim, pastor, você tá atribulado. Não, não, não tô não, vou passar pra você tudo que eu aprendi, eu quero passar pra você. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que possamos enviar novidades pra você toda semana. E não se esqueça de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Depois do dilúvio, um dos filhos de Noé, chamado Cam, viu a nudez de seu pai que se encontrava embriagado. Noé tinha ingerido a uva fermentada, alcoólica. Então Cam foi contar aos teus irmãos, sem já fé, escarnecendo de seu pai. Noé sentiu-se desonrado e amaldiçoou o seu filho. Gênesis 9, versículo 20 e o 29. Assim Cam, amaldiçoado por Noé, tornou-se patriarca de Satanás, tornando-se escravo de seus dois irmãos, sem já fé, além de suas gerações consequentes. Cam foi a linhagem responsável por disseminar o mal na terra. Agora servo de Satanás, Cam foi tomando caminhos errados e teve um filho chamado Cuxi, neto de Noé. Você vai encontrar isso em Gênesis 10, 8 ao 10. Cuxi casou com Semiramis e essa gerou a Nihode. Posteriormente, Semiramis também seria esposa de Nihode. Praticando a promiscuidade e o incesto. Nihode foi a primeira tentativa de Satanás de formar um ditador mundial e uma nova ordem mundial. Isso te lembra alguma coisa? Contrariando a vontade de Deus, fez as pessoas se unirem e chefiou a construção de uma torre chamada Babel, princípio do reino de Nihode, para a adoração dos astros, o Deus Sol, e de uma cidade babilônica, onde se originou todo o sistema anti-Deus, um só reino, uma só religião e uma só língua. Muito furioso, Nihode chefiou a construção de Babel, intentando contra tudo o que é Deus. E Deus, com certeza, impediu o seu intento. Gênesis 11, do 1º ao versículo 9. Lembrando aí, queridos, que todas as religiões falsas do mundo têm sua origem em Babilônia, cabeça de ouro. Te lembra alguma coisa também? Nihode Neto de Khan foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, que hoje predomina no mundo. Sistema de competição organizado de impérios e governos pelo homem, baseado no sistema piramidal, econômico de competição e de lucro. Talvez você se lembra disso. Nihode era chamado de Kimós, ou Moloque, Deus que sacrificava crianças, Deus da maçonaria. Para quem não sabe, Salomão sacrificava crianças a Moloque. Quando Cuxi morreu, pai de Nihode, Semiramis se intitulou-se Deusa, por afirmar que o marido era um Deus. Buscava reverência para si própria, apresentando-se como a deusa lua. A lenda babilônica diz que Nihode, com suas idolatrias e orgias, se apossou da própria mãe, Semiramis, casando-se com ela. Então seu tio-avô, Sem, filho de Noé, o matou e o esquartejou. Então a violência não começou hoje. E isso é fato. Semiramis disse a todos que seu filho marido não morreu e sim foi para o lugar dele, o Sol, e se tornou o divino Filho do Sol, o Deus Sol. E ela se intitulou Rainha do Céu, dos Babilônicos, a Deusa Lua. Lembrando que ela é a mulher da nota de dinheiro brasileira, a mulher da Estado da Liberdade, a mulher símbolo da Justiça. E vemos então que em Babilônia se originaram as abominações e as prostituições espirituais. Apocalipse 17, verso 5, diz assim, E na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Depois que o filho marido morre, Semiramis, mãe das prostitutas, fica grávida, através de práticas e urgias cultuais. Porém, para não ficar mal aos olhos dos seguidores, ou dos adeptos, dizia que era virgem e esperava um filho do Deus em Rode, o Deus Sol. Pois um raio de sol desceu do céu e a penetrou e a fecundou, fazendo uma analogia a Maria, mãe de Jesus. Então nasce o seu filho, chamado Tamuz, o Messias pagão. Dizia ser a reencarnação de Nirod. Aí começa a base do Espiritismo, com a tradição reencarnacionistas. Aí Satanás estava adulterando a verdade sobre a semente da mulher, para desviar o homem quando a verdadeira semente viesse, Jesus Cristo. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem. Seu corpo ficou estirado em cima de um tronco apodrecido. Depois da sua morte prematura, sua mãe propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Tamuz como um ente espiritual. E para não dizer que seu filho havia morrido como outro mero mortal, dizia que ele voltou para o Sol e dizia ainda que onde o corpo tinha ficado quando morto, ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia de um pedaço de árvore morta, o desabrochar da morte de Tamuz, para uma nova vida. Passou o pinheiro na data de seu nascimento, sem referência ao renascimento de Tamuz no mundo. Todo ano no dia do seu aniversário de nascimento, ela alegava que Tamuz visitava o pinheiro e deixava presentes nele. O dia de aniversário de Tamuz era exatamente 25 de dezembro, dia de adoração em Babilônia. Esta é a verdadeira origem da árvore de Natal. Olha o que a Bíblia diz, ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machado. Com prato e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Jeremias 10, versículo 1 ao 4. Era comum naquela época, até os dias de hoje, as pessoas levarem um pinheiro para dentro de suas casas e o enfeitarem com o símbolo de referência do renascimento do Tamuz, todo dia 25 de dezembro. Então Semiramis, com todas as mulheres que serviam na sua religião, choraram e jejuaram por 40 dias, sendo que no final desse jejum era acompanhado também de troca de presentes que estavam depositados nos pés do pinheiro. Origem do hábito de troca de presentes no Natal. Ezequiel 8, versículo 14 ao 18. Mas não parou por aí. Semiramis criou o ato do confessionário para ter os seus erros perdoados, juntamente com suas sacerdotisas, criando a ideia de que, se confessasse, não iria para o inferno. Porém, teria que se confessar para um sacerdote, hoje, padre. A balança da justiça vem da ideia de peso e contrapeso do que se fazia de bem e mal. Para o lado que a balança pendia, era dado a remissão ou a condenação do julgado. Por isso, essa deusa pagã é o símbolo da justiça, da crença e organização de Semiramis. Nasceram todos os fundamentos das religiões até os dias atuais. Depois que a Babilônia foi conquistada, todo o aparato do paganismo foi transferido para a Pérsia e assim perpetuou para as outras nações. Ela ficou conhecida como Rainha do Céu, também conhecida como o Mistério da Mãe com uma criança no colo. Rapidamente, essa adoração se estendeu em outras culturas. Os nomes eram outros, de acordo com as diferentes línguas. Mas o culto à mãe com o filho era o mesmo. Aqui estão alguns nomes para que você tente entender. Astarote e Baal na Fenícia. Inshatar ou Inanna na Síria. Ísis e Horus, Tamuz no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido em Roma e muitas outras tradições. Jeremias 44, versículo 19. E quando nós queimávamos incenso a Rainha dos Céus e lhe oferecemos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Conhecida também como Diana dos Efésios. Atos 19, verso 34. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, chamando por espaço de quase duas horas, grande é a Diana dos Efésios. Agora que você sabe sobre a origem dos presentes e da árvore de Natal, vamos descobrir quem é Papai Noel, filho de família nobre e rica, Nicolau nasceu em Patara, cidade da Ásia Menor. Também na enciclopédia vai trazer essas informações. Por volta do ano de 250. Na enciclopédia, no ano de 350 e pouco. Se você quiser saber mais sobre Papai Noel, você vai digitar no Google São Nicolau e automaticamente vai aparecer ali um joguinho que o Google criou, que fala ali sobre a aldeia, o lugar, a cidade de Papai Noel. Embaixo você vai ver ali um link. Clicando nesse link você vai cair na enciclopédia, onde você vai ver a história de Papai Noel ou do São Nicolau. São Nicolau morreu em 6 de dezembro de 256, depois de Cristo. Nesse tempo, toda a história criada lá pelos filhos de Noé, pelos netos de Noé, por Nimrod, por Semiramis, por Tamuz, já estava espalhada por toda a Babilônia. Então a tradição natalina que criou-se lá atrás em Gênesis, já estava espalhada pelo reino onde São Nicolau, o bispo São Nicolau, estava residindo. Agora São Nicolau tem um coração bom, gente fina, começa a dar presente para as pessoas. Essa tradição de presentear as pessoas era a tradição de Semiramis. Para você ter uma ideia, o nascimento de Jesus nunca havia sido comemorado até o ano de 256, quando São Nicolau começa então fazer essas comemorações. A partir daí começa a ser comemorado. Na verdade, quando você comemora o Natal, você comemora a morte de São Nicolau, Nimrod, Tamuz, Semiramis, enfim, você comemora tudo. Deus a Lua, Deus Sol, na verdade, levando uma festa pagã com espíritos demoníacos para dentro da sua casa, achando que está comemorando a data do nascimento de Jesus. Jesus, em nenhuma das passagens, mandou você fazer isso. Jesus, em nenhuma das passagens, disse, comemora-se o dia do meu nascimento. Jesus, muito pelo contrário, nos ensinou que deveríamos guardar os teus mandamentos em nosso coração e que renascêssemos dia após dia, ou seja, nascêssemos de novo para entrarmos no reino do céu. Quem tem que nascer na verdade, meu irmão, é nós. Jesus já está no céu nos abençoando. Nós é que temos que nascer todos os dias. Amém? Tem mais coisa para você, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Vai ficar muito grande. Deus abençoe. Fique na paz. Um grande abraço. Não fique bravo comigo. É só vitória.